Oi, Zema. Queria tanto saber o que é esse nome, mas o outro dia eles vêm pra contar. Eles fazem, vão fazer um show no Rio de Janeiro, dia 1º, quinta-feira, pra encerrar a primeira noite do festival Super Demo. E estão lançando estes músicos fantásticos, nos próximos meses, um CD pela gravadora Banguela, né? A gravadora de São Paulo. Eles vão cantar uma música, qual é? Epilético? Epilético. De quem é? Autoria de quem? É minha. Ah, muito bem. Podia dizer, dele gerir o nome de vocês? É Diego no vocal e guitarra, Rafael Couto no teclado e guitarra, essa criatura chamada Gustavo Mini na bateria, e este representando o nosso baixista que deve ter se perdido por Porto Alegre, que não pode vir hoje. Ele pode ser chamado de múmia estática Rastafari. Esse é o pintazelma, tá aí, vamos lá. Maestro, por favor. Música 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 Baby, você não me vê Mas se me vi, saberia o porquê Do desencontro da noite anterior Não foi orgulho nem falta de amor Papai e mamãe já tinham ido deitar E foi então que eu comecei a babar Um swing louco no chão eu dancei Na epilepsia, meu bem, eu sou o rei Epilético, epilético Por favor, chamem o médico Por favor, chamem o médico Ai, ai, mas que confusão Me torce todo, eu tive uma convulsão Me medicaram, mas agora eu estou legal Não fique assustado